Agora, meus queridos amiguinhos, nós chegamos no acorde que é o terror da galera aí. Acho que depois do Mi maior, esse é um dos acordes mais temidos aí. Temido pela galera. Bora lá. Por que temido pela galera? Simplesmente, vamos lá. A primeira coisa aqui, vou mostrar ele rapidinho e vou te falar. Justamente porque ele temido, por causa da pestana. Então, o que a gente tem que entender? Como você vai fazer esse acorde tranquilamente? Primeiro, o seu indicador vai ter um papel fundamental, porque ele vai ter que pressionar a primeira, a segunda e a terceira corda na segunda casa. Depois, o seu dedo dois, esse dedinho aqui, ele vai ter que pressionar a terceira corda. Na terceira casa, e depois esse outro dedinho aqui, vai ter que pressionar a quarta corda na quarta casa. Aí você tem um acorde de Si maior. Beleza, temos um acorde de Si maior. Aí, alguns, eu já sei que sempre existe alguém questionando alguma coisa. Poxa, eu não poderia só pressionar aqui, então? Já que esse dedo já vai estar pressionando aqui, enquanto eu for atacar a corda, não vai fazer diferença se eu estou pressionando aqui? Pode, você pode fazer sim também. Pressionar aqui, o indicador pressionar a primeira e a segunda corda na segunda casa, ok? E depois, aqui os outros continuam do mesmo jeito. Dedo dois, terceira corda, terceira casa, dedo quatro, quarta corda, quarta casa, tudo quatro, né? Quarta corda, quarta casa, dedo quatro. Olha, que beleza. Pode fazer sim. Aí vai vir alguém e vai questionar também. Cara, mas eu gosto de fazer o acorde sim, ó. Eu gosto de fazer a pestana em todas as casas, depois posiciono os outros dedos. Aí vai vir alguém e outra pessoa que vai... Eu estou falando que esses são vários questionamentos que já ocorrem. Ah, mas vai interferir alguma coisa? Não, não vai interferir nada. Por que não vai interferir? Tanto faz você segurar aqui, segurar aqui ou segurar todas as cordas. Porque o som aqui, ó, vai ser... Antes de... Não vai chegar aqui, porque quem está pressionando aqui, ó. Primeiro esse dedo. Então, dessa outra corda aqui, o som não vai chegar aqui na pestana, por quê? Esse dedo está pressionando a corda, na hora que eu atacar, ó. Agora, ó, se eu solto aqui. Né? Aí é o outro departamento. Só falando que aqui eu estou com o culele com o low-d, eu sei o que é que é o low-d. Afinação... É... Caramba, não é afinação reentrante. É afinação linear. Por que que a corda sol é grave, tá? Isso aqui é um sol. A corda sol encapada. Mas também é do mesmo material dessas aqui, que está encapada, tá? Beleza. Então, você pode fazer de qualquer maneira. Ou você pressiona tudo aqui, depois posiciona os dedos. Ou você só pressiona as três e posiciona os dedos. Ou você só pressiona as duas e pressiona os dedos. Ou se você for mais louco, você faz isso aqui, ó. Né? Vai fazer do mesmo jeito. Eu acho mais difícil, né? Você fala assim, Fernando, tem alguém que faz acorde assim? Cara, sempre é possível. Tudo é possível. Então, a gente passa todas as possibilidades aqui. Pode fazer o acorde assim. Não tem problema. Você quer... Como é que eu elimino a pestana? Elimino assim também. Caso você queira. Eu acho que é mais difícil, entendeu? Não sei. Ainda mais para quem for totalmente iniciante aí. Pode ser bem difícil fazer isso. Mais prático. Chegar aqui e fazer a pestaninha aqui, ó. Ou assim, ou assim, ou assim. E beleza. Então, acorde de si. E creio que por aqui nós terminamos. Mostrar todos os shapes, assim, básicos. Num shape básico para a gente entrar na questão aí da formação de acordes, tá? No próximo vídeo, nós vamos ter que voltar na escala de Dó maior. Seus intervalos. Porque a gente vai entender como é que monta uma tríade maior a partir dessa escala. Então, por isso que a gente vai ter que voltar nela de novo. Aí você vai falar. O que é isso, cara? O que é triste? O que é intervalo? Então, até o próximo vídeo. Então, nós vamos lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Né? Então, beleza. Nós falamos aqui só os acordes maiores. Só fizemos, só para ficar claro. Fizemos aqui, pelo menos, um formato, um shape básico, né? Por exemplo, fiz lá o sol, o ré, né? O dó. E o si. Tudo maior, né? Tudo acorde maior. Fá maior, sol maior, lá maior, si maior, dó maior. Ficou ninguém por fora? Não, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Acho que não ficou ninguém fora. Então, é isso aí. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. E, poxa, dá um like aí para fortalecer a amizade. Tchau.